Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes, aqui pela sua TV Mar Canal 25, professora da organização Arnonde Mello. Olha, hoje nós vamos trazer muitas notícias do futebol. Ontem tivemos rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e também tivemos jogos na Copa das Confederações. A preparação do CSA, que vai jogar na próxima segunda-feira contra o Fortaleza. E também o CRB, que já entra em campo de novo amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Paysandu. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com dois fisiculturistas, os atletas Eric Alves e Erivan Sacramento. Eles que conquistaram, conseguiram no Campeonato Brasileiro Norte e Nordeste do Sul-Americano de Fisiculturismo, um bom índice. Eles que são de Penedo, estão hoje aqui também abrilhantando o Canal Esportes. E daqui a pouco você vai saber um pouco também da vida deles e dessas conquistas que já conquistaram, obviamente, muitos espaços aqui no Nordeste e em todo o Brasil. Tudo isso a partir de agora, aqui no Canal Esportes. Vivo pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar, você acompanha a nossa programação, tudo em alta definição, pelo 3377-9097. Você também tem o contato da TV Mar Canal 25, as nossas redes sociais disponíveis para que você possa interagir com a produção do programa, com o comando aí da Patrícia Barros, o nosso Facebook, o nosso Twitter, o Instagram e o YouTube, 3377-9097. É o número da TV Mar Canal 25, assim como o nosso WhatsApp, 98107-9872. Eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Mar Canal 25, na manhã desta quinta-feira, os atletas Eric Alves e Erivan Sacramento. Eles conseguiram o acesso no Campeonato Brasileiro Norte e Nordeste ao Sul-Americano de Fisiculturismo, o evento que foi realizado em Aracaju e que contou também com a participação de atletas de vários países. Contará também em outros eventos a participação de atletas de vários países, que será realizado, inclusive, o Sul-Americano na Bolívia. Eric, vem pra cá. Erivan, também pra cá. Todos os dois, muito obrigado por ter vindo de Penedo, né? A Lagoanos, aqui do Baixo São Francisco. Um abraço. Gostaria que você falasse um pouquinho. Vem pra cá, mais próximo da gente. Os caras realmente... Nossa Senhora! Vocês são enormes, hein, velho? Eu pensei que eu fosse enorme, mas a minha condição é diferente. Os caras são atletas, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês são enormes, hein? Pode ter certeza. Parabéns. Gostaria que você falasse primeiramente, Erivan, não é isso? Qual a tua idade, como foi que começou essa paixão pelo fisiculturismo, pra que a gente possa trazer... Pode trazer pra cá, também, até as conquistas dos caras. Os caras têm muitas conquistas, hein, rapaz? Os caras têm muitas conquistas. Seja bem-vindo aqui à TV Marca 925. Quero agradecer o espaço, primeiramente. Eu já venho no esporte, já lido com musculação há mais de 10 anos. Aí eu ingressei no fisiculturismo, eu tenho 3 anos. Tenho 32 anos de idade. Pai de família, sou pai. Tenho dois filhos e durante esse tempo de preparação, a gente já vem lutando, batalhando. Consegui vários títulos, não só pra minha cidade, Benedro, mas com o Puxa Galagos. Olha o que é que tá chegando aqui, as crianças aqui chegando, pra que a gente possa colocar aqui na frente e ter uma noção, vai ficar mais do meu lado, tá? Eu aqui vou ser o coadjuvante no processo, né? As estrelas são vocês. Vou colocar mais pra cá. Aí, isso aí. Beleza. Agora, explica pra mim o seguinte, Erivan e o Eric. Eric, você primeiramente, qual a tua idade, como foi que também começou essa paixão pelo fisiculturismo e muito obrigado aqui pela visita também na TV Mar Canal 25. É, então a gente que agradece, né? A oportunidade de a gente sair de uma cidade do interior, pequena, né? Pra tá mostrando o nosso trabalho. Tudo começou, né? Há dois anos atrás, mas assim também com o Erivan, a gente já caminha junto já há mais de 10 anos, né? Na musculação e primeiro despertou o interesse da parte dele, né? De ser atleta e automaticamente eu fui junto, né? A gente treina junto, né? No início ele foi meu treinador, um ajudava o outro. Que como todo esporte, né? Na fase inicial tem suas dificuldades. Com certeza. E um foi ajudando o outro e graças a Deus, né? A gente conseguiu alguns êxitos, né? Ele mais do que eu, porque ele começou primeiro e eu tô seguindo os passos do cara que foi o meu, né? O grande influenciador, né? No esporte. Aqui nós já estamos acompanhando, o Márcio tá mostrando aqui várias conquistas, né? Erivan, Eric, eu gostaria que vocês falassem aqui cada uma dessas conquistas, o que é que representou pra cidade de Penedo, pro estado de Alagoas. Fala um pouquinho também dessas conquistas de vocês. Então, na minha estreia eu fui vice-campeão alagoano, né? E, consequentemente, fizemos uma preparação e onde eu obtive também o primeiro lugar nesse ano. Nesse troféu aqui, entendi. No campeonato alagoano aqui, né? Que teve aqui em Maceió. E obtive vaga pra disputar o Norte e o Nordeste, que foi em Aracaju agora esse final de semana. Certo. Onde, graças a Deus, também me conseguirei campeão. E consegui vaga pra o Sul-Americano, assim também com o Erivan. Como ele tem mais história, né? Tem mais título. Então, assim, como eu tô engateando ainda no esporte, só tem dois anos. Mas, graças a Deus, Deus tem me abençoado com títulos, né? Isso, muito bem. E com divulgando o nosso trabalho. Esses são os atletas Eric Alves e Erivan Sacramento. Atletas que alcançaram o índice para o Sul-Americano, que será realizado na Bolívia. E contará com a presença de muitos outros fisiculturistas também de outros países. Olha só, daqui a pouco vocês vão falar desse assunto. Eu acharia que você fizesse a apresentação dos troféus. Esse aqui você já falou, não foi isso, Eric? Que foi importante porque foi seu primeiro. Agora, vamos lá, mostrar os outros troféus aqui, pra quem tá em casa entendido. Esse aqui, esse foi o meu alagoano, né? E esse foi o meu Norte-Nordeste. Certo. Os restantes dos troféus são do Erivan. Erivan, fala pra gente agora aqui, Erivan. Dos outros troféus. Deixa eu botar aqui mais pra frente um pouquinho. No total, no total, tenho há 3 anos como atleta, estou com 17 títulos. Certo. Os mais principais, eu sou bicampeão Norte-Nordeste e vice-campeão Norte-Nordeste. Aí eu trouxe o top 3 brasileiro e o campeão agora o atual, o campeão alagoano em overall, que é o campeão absoluto. Isso é lindo esse aqui, né, rapaz? Coisa linda esse troféu. Esse é o absoluto, que é onde enfrenta o campeão de cada categoria, se enfrenta pra ver quem é o campeão absoluto. Eu fui campeão absoluto alagoano e campeão Norte-Nordeste 2017. E com quantos atletas participaram desse evento? Mais de 30 atletas. Mais de 30, né? Esse daqui, esse que é um pouco menor, né, em relação aos outros? Esse é o Norte-Nordeste do ano passado. Norte-Nordeste do ano passado. E ali é o desse ano. Pesado, viu? Bem pesado. Esse daqui é bem pesado, cara. Esses troféus são feitos com o quê? Qual o material, vocês sabem? Não, tem um artesão de Caruaru, se não me engano, chamado Zenivaldo. Ele que faz essas belíssimas obras, né? Deixa eu pegar logo o outro que tá aqui, enquanto o Márcio vai mostrando. Vou pegar logo o outro aqui. Não se preocupe não, Márcio. O Márcio vai mostrando aí os troféus. Deixa eu colocar esse daqui também. Vamos abrir espaço, porque os caras são vitoriosos demais. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem troféu demais, os homens, meu. Tá vendo? Fizeram aqui. Vocês promoveram um verdadeiro bloqueio de troféus aqui hoje, né? Erivan, fala um pouquinho pra mim aqui a respeito dessa alimentação, que eu sei que é uma coisa importante também no dia a dia de vocês. São quantas horas de treino e quantas situações de calorias vocês precisam ingerir por dia em termos de preparação. O que é que vocês se alimentam? O que é que você realmente utiliza no dia a dia? Como é que é a tua vida? A gente faz uma utilização de fonte de carboidrato, proteína e gorduras de fonte saudável. A gente faz um balanço diário, calculando o IMC, de acordo com o peso e a idade. A gente utiliza cerca de 8 a 10 refeições a cada 3 horas, pra poder bater aquela quantidade de proteína e carboidrato que o corpo necessita pra poder desempenhar um ganho de massa muscular e resistência durante os treinos. Quantas horas de treino? A gente elabora pela manhã um cardio, à tarde treino e após o treino outro cardio também. Ao todo, dá 2 horas e meia, 3 horas de treino por dia. Domingo é domingo, não tem descanso. Só levantando peso, com movimentos repetitivos? A gente trabalha... Vocês não agregam, por exemplo, aeróbico não, né? Sim, não agregam. Tem que ter o cardio pra poder, tanto trabalhar o cardio, que é o coração, como a musculação pra trabalhar os músculos, né? Sim, com certeza. Então a gente faz um conjunto diário, dividido, manhã, tarde e noite. Entendi. E a gente faz o treinamento baseado no esporte, na competição que exige. Você tem que se preparar com simetria, volume muscular e definição. Eric, fala pra mim como é que é a questão da tua alimentação também. É a mesma alimentação? Não foge nada da regra, né? Não foge. A gente praticamente vive em pró disso, né? Como o Ayroman falou, são 10 refeições. E quando se aproxima a competição, há uma necessidade de ingerir em 2 em 2 horas, né? O alimento, que por conta do processo de depletação corporal, né? Enfim, como a gente costuma dizer, é o macete que dá diferença, né? O macete na alimentação, né? O jogo, né? Eu costumo dizer que o atleta fisiculturista, ele é um nato jogador de xadrez. Isso. Que tem que saber pensar, tem que saber agir, né? Porque um detalhe mínimo sequer faz uma diferença muito grande, tanto pra um bem como pra uma perca de um campeonato, né? E a gente se dedica durante 7, 8 meses de preparação. Rapaz. É, a Ayroman é testemunha disso porque ele passou um tempo em off, né? E resolveu voltar aos palcos e deu uma volta por cima, né? Um grande estilo, né? Um grande estilo. Um grande estilo. Então, assim, a gente vive em pró disso na questão alimentação, trabalho e não esquecendo também da nossa vida social. Com certeza. Nossa família, nossos amigos. Com certeza. Isso é importante. Que também é importante pra que a gente venha alavancar, né? Eu gostei, Eric, logo do depoimento do Erivan, quando ele chegou aqui, que ele disse sou pai de família, né? Sou pai de família, né? Existe uma condição de preconceito? Como é que as pessoas tratam assim? Porque eu percebi isso logo de cara quando eu promulguei aqui o Erivan, aí ele chegou aqui pra dizer, olha, sou pai de família, entendeu? Existe um preconceito, né? Existe, existe. As pessoas pensam o quê pra quem é fisiculturista? O que é que as pessoas pensam? A gente costuma dizer que o fisiculturismo, principalmente pra nossa cidade, que é uma cidade pequena, né? Uma cidade bem acolhedora, né? Certo. Bem gostosa de se morar, mas... Maravilhosa. Existem seus preconceitos, né? A gente, né? Graças a Deus, a gente conquistou isso pra quebrar alguns paradigmas. Porque dá sim pra você levar uma vida, né? Como a gente tem os nossos empregos paralelos, né? Sim, sim. Eu dou aula em academia, trabalho em universidade, ele tem a academia dele, dá aula. E a gente dá sim. Só que pra pessoas comuns, eles acham que isso é impossível, né? Conseguir esse feito inédito, né? Com tão pouco. E a gente já tem a fama que brasileiro, né? É verdade. É raçudo, né? Vai à luta. Eu sou sincero. Eu chego aqui à condição, e eu tenho que ser sincero por ser apresentador aqui de um programa e comunicador pra quem tá em casa pra manter a linha de credibilidade. Se eu chego na academia e vejo um Erivan e um Eric lá malhando, cara, a minha sensação, o meu sentimento é ser igual a vocês, cara. Vocês são referência das pessoas que se encontram na academia. Porque vocês têm assim, não é a questão do corpo perfeito, mas é a proximidade com a perfeição, daquilo que as pessoas sonham. Quando você era pequeno, você tinha bonecos de super-herói e você começava a pensar justamente em ter um corpo mais ou menos definido como cada um desses aqui, dos troféus. Até hoje a gente pensa isso, né? Na verdade, todo mundo pensa. Até hoje a gente está buscando o nosso maior objetivo. Então observe a responsabilidade que vocês, como atletas, vocês têm em levar essa imagem porque as pessoas se espelham em vocês, de alguma forma. Se espelham em vocês. E sem contar que tem os nossos filhos, né? Com certeza. Ele tem filho, eu também tenho um casal e eles se inspiram no nosso trajetório, no nosso dia a dia, na nossa alimentação. E sem contar que, como você acabou de falar, as pessoas na academia, elas têm um objetivo. O que é que você faz? Os caras geralmente falam, mas como é que você vai pra ficar com esse braço? E através do nosso desempenho, da nossa dedicação, isso influencia na vida das outras pessoas. Qual a opinião de vocês dois? Eu vou tirar o troféu de cena pra pedir a apresentação deles, né? Nossa seleção de Lino. Parabéns, Lino. Ótima escolha aqui com o pessoal. Eu vou tirar de cena, eu mesmo vou fazer, viu, Júlio? Mesmo vou fazer. Hoje eu sou aqui, eu sou o Severino hoje aqui. Vou fazer tudo. Pode continuar falando aí. Vou fazer tudo aqui. Porque aqui no Canal Esportes não existe esse padrão, não. Aqui o Canal Esportes é feito dessa forma mesmo, assim, de maneira irreverente, da maneira mais simples e solta possível, porque é assim o novo jornalismo. É o jornalismo da TV Mar Canal 25. Antes de eu pedir a apresentação de vocês, gostaria que vocês falassem também o seguinte. Qual a opinião de vocês a respeito do uso de substâncias pra poder ganhar um corpo perfeito? As pessoas que buscam, muitas vezes, anabolizantes, situações que não são permitidas a respeito desse assunto. É importante esse depoimento de dois atletas vitoriosos pra mostrar pra esses jovens que as coisas, muitas vezes, elas não caem do céu. É preciso ter esforço, trabalho e muito treinamento como vocês. Fique à vontade. Sim, eu tenho, eu já trabalho com musculação, já treino musculação desde 17 anos de idade. Então, pra desenvolver um corpo, a gente precisa, não é dia nem hora, é anos de trabalho duro e com acompanhamento de um profissional. A gente tem um nutricionista, tem um personal trainer, tudo formado na área e um endocrinologista pra poder trabalhar um todo, pra ver qual a necessidade de cada atleta, de cada indivíduo que precisa pra poder desempenhar um bom resultado. Sim. Então, o uso de substâncias proibidas, ela vem crescendo hoje no meio da musculação pra buscar a forma perfeita em pouco tempo. Perfeito. Mas não consegue. E o risco é enorme, né? O que vai conseguir é colaterais, né? Que vai agravar ao longo do tempo e o resultado não vai vir. Pode vir um dia, mas lá na frente vai trazer várias consequências, né? Maravilha. Enquanto isso, a gente tem várias pessoas hoje na cidade que estão atrofiadas, com problema de câncer. Nossa senhora. E várias colaterais que a gente olha assim, como se a gente for falar... As pessoas se assustam, né? As pessoas se assustam. Vamos fazer o seguinte, saudade do meu quartel, quer serviço? Eric. Eric. Erivan. 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 Não vou cometer essa gafe, não. O show fica por conta de vocês agora, tá certo? Vou querer uma apresentação breve de vocês. Se o Eric puder, ele vai só explicando os pontos, entendeu? Fortes. Para que vocês, nessas competições, vocês vão somando pontos. O que é importante para poder chegar ao corpo perfeito e chegar à quantidade de títulos que vocês têm. Tá certo? A partir de agora, eu estou com vocês. Vamos ver aí. Vamos lá. Então, eu vou chamar o duplo de bíceps, né? Que é uma pose muito bem, onde você avalia a questão simetria do atleta. Você pode tirar a camisa? Pode tirar? Deixa eu ajeitar aqui realmente o microfone. Hoje a condição é assim, né? Pronto. Dei para cá o microfone. Vou tirar aqui. Isso. Beleza. Pode tirar a camisa. Eu vou ajudar aqui também a tirar a camisa. Vamos mostrar a apresentação aí do atleta Erivan Sacramento. Campeão de tudo que você está imaginando aí. Atração aqui no canal Esportes. É, onde é avaliada a questão simetria do atleta, né? Expansão do dorsal, bíceps. Tem a expansão do dorsal, onde é avaliada a questão do dorso, do atleta, né? Sim. Melhorado o peitoral, né? Onde a pose já está dizendo o nome. Vai ser avaliado todo o conjunto de ombro, de peito, né? Tríceps melhorado. Isso. E a última, abdominais e coxas. Tem outras, né? Sim. Tem outras. O máximo puloso, né? Tem duplo bíceps de costa, né? A pose muito... Isso é mais definições nas costas dele. Isso, nas costas. E expansão de dorsal, de costa. Onde é avaliada a amplitude, né? A definição do atleta. Uhum. Maravilha. E basicamente é isso. Maravilha, Eric. Observa só uma condição que é importante. Pode continuar naquela posição, eu sei que cansa um pouco, né? Mas observa como é que fica aqui. Isso é avaliado também. Isso, a textura da pele em reta final, ela é muito avaliada. A gente costuma dizer que o atleta está bem quando a pele está em estado de papel fininha, né? Ela está bem fina. Só está músculo e pele. Isso é um estado de... Isso é uma grande qualidade que ele tem, né? De atingir essa qualidade muscular. Faz aqui o... Como o meu filho disse. Faz aí, papai, o Hulk. Olha que coisa. Isso é duro pra caramba, rapaz, né? Não tem nada a falar isso daí. Cansa? Cansa vocês? Cansa, cansa. A gente treina todo dia a pose, cerca de 30 minutos por dia. 30 minutos, né? Então, essa questão de pose é uma coisa que também precisa ser trabalhada, né? Trabalhar a respiração, né? Pra poder ter fôlego pra suportar na fase de competição onde a gente está mais degastado, onde a gente tira a retenção de líquido, corta água em setas horas. Pra poder chegar com a máxima definição possível e vascularização também. Qual vai ser o próximo evento? Por favor, Eric, gostaria que vocês falassem quando é que vai ser o Sul-Americano. O Sul-Americano está previsto para o dia 16, 17 de setembro, na Bolívia, em Coitabamba, não é isso? Coitabamba na Bolívia? Coitabamba na Bolívia. Coitabamba. Porque você vai colocar o microfone, não precisa só você ajeitar, não. Só pegar aqui o receptor e você vai falar assim. Vocês fiquem à vontade, tá certo? Pra utilizar o espaço da TV Mar Canal 25, pra que vocês apostem, mesmo numa condição em que um empresário está assistindo o programa e que ele pode chegar aqui pra poder te ajudar. Utilize esse espaço pra poder vender o peixe de vocês, porque acho importante. Também fale das pessoas que te ajudam hoje, das empresas que apostam em vocês hoje. Tá certo? Fique à vontade, por favor. Eric, ele vai, você. Pronto. Então, eu queria agradecer primeiro o espaço e fazer um apelo aos empresários, às pessoas do ramo do esporte, que vocês sabem que não é fácil, mas a gente está aqui pra representar não somente uma cidade, mas um estado. Eu queria que chegasse até o nosso governo do estado, na Secretaria de Esporte, que viesse estar nos dando um apoio. A gente sabe que existe um custo muito grande com questão de passagem aérea, hospedagem, enfim, entre outros gastos. E ressaltando também as pessoas lá da nossa cidade, que nos ajudou na Academia Saúde e Vida, da pessoa do Douglas Castro. Sim. Alguns vereadores também que se disponibilizaram em ajudar. De lá de Penedo. De lá de Penedo. Assim, a gente trabalha em pró disso, mas cada um corre atrás do seu. Quanto vocês precisam por mês pra poder estar treinando e participando de eventos? Quanto vocês precisam pra ser bem objetivo? Pra ser bem objetivo. A gente gasta com suplementação. Lá na câmera, lá na câmera. E a gente com a dieta, em média, a gente gasta R$ 460 só de proteína, que é o frango e o ovo e o peixe. A gente precisa, no total de uma alimentação, R$ 1.000 de feira por mês, fora a suplementação que gira em torno de R$ 560. Então, o todo, a gente precisa de quase R$ 2.000 pra se manter na alimentação e no suplemento. Fora a despesa de competição e hospedagem e a inscrição que a gente gasta muito. Então, essa é a condição. Em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Pronto. Essa é a condição. Deixa o número de contatos pra vocês, porque eu vou sair do plano e vou querer que você faça mais uma vez. Muito obrigado, viu, Erivo, pela sua participação. Posso dar um agradecimento aqui? Oh, claro. Deve. Deve. Fica à vontade. Eu quero agradecer o prefeito da cidade de Peneiro, o Márcio Beltrão, o vereador Fábio Matias, a Megabyte, a Megamilha, todos que vendem o apoio, André Produções Naturais, a Probiota, que tem uma parceria comigo, todo mês sempre dá uma contribuição pra que a gente venha chegar no objetivo. Importante, né? Então, eu agradeço e dedico a todos de carinho, a galera de Peneiro que está se acompanhando e dedico a pedir apoio pra que nós possamos chegar lá e representar não só a nossa cidade de Peneiro, como a Lagoa do Inter e o Brasil, né? Pra poder representar o sul-americano, que não é coisa fácil. A atleta que nem a gente que vive diariamente, né, trabalhando pra poder correr atrás pra investir no esporte, precisa do apoio de Peneiro e da cidade do estado de Lagoa, né? Pra pedir ao governador pra que ouça acertamente esse pedido, apoie o atleta, seja qual ele for, seja qual a modalidade, porque a gente precisa muito representar a nossa cidade. Então, esse fato de a gente ir pro sul-americano vai trazer vários benefícios não só pra nossa cidade, mas com o estado de Lagoa inteiro, né? Com certeza, com certeza, é verdade. Então, obrigado pelo espaço. Erivan, agora o show, mais uma vez, é seu. Volte outras vezes e eu quero que você, na volta, já traga justamente o troféu que você vai conquistar agora no sul-americano, tá certo? Você também, beleza? Eric, muito obrigado pela presença. Nós vamos a um rápido intervalo, mas antes do intervalo, eu vou deixar mais uma vez aqui o nosso Erivan, cara que conquista tudo. Erivan Sacramento. Eu vou trazer o troféu pra cá, ele vai se apresentar. Vamos pra cá, Eric, comigo. Vamos trazer o troféu rapidinho, enquanto o Erivan faz mais uma apresentação. E nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. As coisas do Brasil têm um tempo. E nós vamos a um rápido intervalo. Mas Alagoas segue firme. O Estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, cispes, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o Estado avança no caminho da mudança que chegou. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida, mostram o quanto nós do Ape Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Ape Vida. Faz bem pra você. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando pra briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia. Mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. O Instituto Arnão de Mello apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso Estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 Anos. A cultura, geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do Estado contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 Anos. Realização Instituto Arnão de Mello. Eita rapaz, depois aí da passagem do Eric e do Erivan, né, dos fisiculturistas, hoje a tração aqui na TV Marcanal 25, eles que vieram de Penedo. Vamos trazer então os gols, né. Ontem tivemos Copa das Confederações e vamos colocar aqui para você, telespectador da TV Marcanal 25, os gols das principais partidas pela Copa das Confederações. Solta aí, Josiel. Vamos lá. Aí o gol foi de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal por 1 a 0. Pode soltar o áudio aí, Josiel. Pode soltar o áudio aí. Solta aí. Beleza. Cristiano Ronaldo, sempre ele. No outro duelo de ontem, no outro duelo de ontem, El México... Olha que belo gol, hein. Que girada foi aquela. O México venceu a Nova Zelândia pelo placar de 2 a 1. Você está acompanhando os gols aqui no Canal Esportes. Gols da Copa das Confederações. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, ontem a bola rolou também. Você vai acompanhar os gols dos principais jogos de ontem também, né. Ontem, meu Vasco, meu Deus do céu, rapaz. O Vasco é uma coisa impressionante, rapaz. É um time que quando joga, em casa vence. Joga fora, perde. E olha que só toma de 3 pra lá, né. A vida do Vasco é essa na Série A do Campeonato Brasileiro. Meu Jesus. Vamos lá. Vamos ver. Primeiro gol aí, o Copetti. Fez 1 a 0 para o Santos em cima do Vitória. O Jonathan Copetti. No segundo tempo, ele mesmo, o Copetti, fez o segundo gol. Jogada, trabalhada, pelo lado direito. A bola chegou para o Copetti. Placar final, Vitória 2 a 0 em cima do Santos. Você acompanha os gols aqui no Canal Esportes. O Palmeiras jogou contra o Atlético Goianiense e venceu pelo placar de 1 a 0. Um cinto, um gol, foi de borra. Eita, Atlético Mineiro, meu Deus do céu. Mas conseguiu o gol de empate. Ia dar virada, né. Fred, sempre ele. Ainda teve um pênalti. Em cima do Diego Souza. Ele mesmo foi para a bola. E ficou no empate 2 a 2, Atlético Mineiro e Esporte. A lambança do goleiro do Havaí, hein. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Goleirão. Meu goleiro. Henrique Dourado fez 1 a 0 para o Fluminense. Goleiro. Tira a bola, goleiro. Jesus, amado. Jaiminho, esse goleiro aí, sei não, viu. Aí o Fluminense fez 2 a 0. E o terceiro gol, essa pintura, né, rapaz, do Mascarenhas. Que coisa linda. A bola desviou, claro, mas foi um gol muito bonito. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo. Eita, Mauro. Mauro Vendequim. Meu Deus do céu. São Paulo, Mauro. Mas aquela condição, né. Os gols da Série A, você acompanha aqui no canal Esportes. Roger fez 1 a 0 para o Botafogo. Vitor Luiz fez 2 a 0 para o Botafogo. Esse petardo de fora da área. João Paulo lançou. Roger fez 3 a 0 para o Botafogo. Só tem gol do Botafogo, né. E o Caio Monteiro. E o Caio Monteiro fez o gol do Vasco. Único gol. O gol de honra do Vasco. História, tradição. Enfim, conquistas. Vasco 3. Aliás, Botafogo 3, né. Vasco 1. Bom, o CRB se prepara para jogar amanhã contra a equipe do Paissandu. O time volta aos trabalhos hoje. Viagem desgastante. Essa, rapaz, do Rio Grande do Norte. Depois da vitória sobre a BC pelo placar de 3 a 1. O novo técnico do time, Dado Cavalcante, se reuniu com a direção do CRB. Por falar em diretoria, a direção que pretende anunciar mais reforços. Dois zagueiros, dois volantes, um camisa 10 e até mesmo dois atacantes que atuam em abertos com jogadores de velocidade para poder dar uma reformulada nesse elenco na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB que, com a vitória em cima do ABC, está na 17ª colocação, ainda na zona de rebaixamento. A direção do CRB que vai abrir parcialmente o estádio Repelé no jogo de amanhã. Contra o time do Paissandu. Lembrando que a partida começa às 7 da noite e 15 minutos. O setor de arquibancada baixa do estádio Repelé, a popularmente conhecida geral, estará fechado. Tá certo? Apenas a parte alta do estádio Repelé estará aberta para que o torcedor possa comparecer. E é possível que o técnico Dado Cavalcante venha repetir a formação do CRB. A formação que entrou em campo contra o ABC nesta partida. Agora vamos falar do CSA. Angulo ainda não foi regularizado. A direção corre para tentar regularizar o jogador para o jogo da segunda-feira contra o Fortaleza. CSA, que já sabe, que está na segunda colocação. E o Angulo é a maior aposta do CSA nesta Série C. O equatoriano, ex-jogador da seleção, é a maior aposta. O torcedor do CSA está com os olhos brilhando quando vê uma foto do Angulo. porque está com a ideia de que ele vai ser o responsável para fazer o time alcançar o objetivo, que é um ambicioso objetivo que a direção do CSA traçou, que é conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Deixo meu grande abraço, ótimo abraço mesmo para você. Muito obrigado pelo carinho. E amanhã estaremos de volta. Eu te espero a partir de 11h30 da manhã em uma nova edição do Canal Esportes. Tchau, tchau. E amanhã estaremos de volta. 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 Obrigado.